É pelas telas do computador que um único agente prisional monitora os presos do Estado com tornozeleira eletrônica. Ele trabalha 24 horas e reveza com um colega. O que ele faz exige concentração. Cada ponto desse azul no mapa é um preso com tornozeleira. Hoje são 2.735 em Goiás. Só no centro de Goiânia, por exemplo, tinha cerca de 30 na tarde desta quinta-feira. A maioria dos monitorados é do regime semiaberto e trabalha durante o dia. Tem também os que já estão no aberto e os que apresentam baixo potencial de risco. Toda vez que eles desobedecem as regras do sistema, aparece um sinal negativo na tela. A falha mais comum é quando o juiz determina que o monitorado tem que ficar na sua residência, ou num trabalho, ou num local, e ele sai desse perímetro, fora do horário estipulado. Eles também precisam manter a bateria do aparelho carregada. E romper a tornozeleira é falha grave. É interpretado como fuga. Ele vai para uma central de triagem recolhida. Em outros casos é comunicado ao juiz, normalmente o juiz manifesta, decreta, inclusive podendo decretar até a prisão dele. Daqui dessa sala também são monitorados esses dispositivos aqui. Ficam com vítimas de agressão, normalmente mulheres. São cerca de 400 e funcionam assim. O juiz estabelece um limite, pode ser 100, 200, 300 metros, do qual o agressor, monitorado por tornozeleira eletrônica, não pode se aproximar da vítima. Se ele ultrapassar aquele raio, esse aparelho dispara automaticamente. Por telefone, o agente confere, pode ou não acionar a polícia militar. Os dois estavam em movimento, na verdade, né? Mas só ninguém está confirmado, não tem aproximação, não é? Há quatro anos, a Secretaria de Segurança Pública conta com o serviço de monitoramento de presos com tornozeleira. O contrato foi renovado em março deste ano. Cada dispositivo custa 210 reais por mês. Menos de 10% do que é gasto com eles na cadeia, para arcar com segurança, alimentação e assistência médica. Para baratear essas despesas, um projeto de lei do deputado Tales Barreto propõe que os presos ainda arquem com o equipamento e a manutenção dele. O preso pode pagar isso em trabalho, ele pode pagar que tem custo. Muitas vezes tem presos que têm poder econômico, ele tem condições de pagar isso. O custo dela mensalmente é em torno de 200 reais. Eu acho que possa buscar esse benefício. Então, vamos lá.